Feirão direto do estoque! Sabe o que isso significa? Que você vai comprar o seu Fiat 0km numa condição jamais vista, diferenciada direto do estoque da Superfit. É isso mesmo! Vem pra cá e aproveite. É ficar à vontade de escolher o seu Fiat 0km com preço especial que, claro, o Ricardo sempre sabe fazer. Capriça, Ricardo, mais uma vez! É, Mônica, olha, você hoje, você que não conseguiu aproveitar o feirão de fábrica, não deu tempo de ir ou por algum motivo ou outro, a Superfit está dando mais uma oportunidade pra comprar carros com preços e condições de feirão. E ainda melhores, hein? Dá uma olhadinha quantos carros tem te esperando. Todos os modelos da Fiat. Isso é saldo de feirão. Todos os modelos da Fiat te aguardando aqui a preços que você nunca viu. E eu garanto, hein? Você nunca viu. Quer trazer sua proposta Fiat aqui? A Superfit vai cobrir. Isso, teve o feirão de fábrica com ótimas propostas, com preços especiais, mas agora você vai comprar numa condição diferenciada aqui, direto do estoque da Superfit. Tem que correr e aproveitar porque, olha, tem muitas unidades, todos os modelos, diversas cores pra você escolher, com um preço realmente lá embaixo, especial. Uma condição inovadora que você vai adorar. Inclusive, tem plantão de vendas aqui, fica no trevo do Tarumã, não é, Ricardo? Fica no trevo do Tarumã, aqui pertinho da Unimed, bem do lado da Unimed. É fácil de você chegar pela Vitor Ferreira do Amaral. Mas é importante falar que a Superfit está abrindo o seu estoque especialmente pra essa ação. Pra você vir escolher o carro que tem aqui qualquer um desses carros e levar. Você vai ficar aqui? São duzentos carros. Semana inteira? Eu vou ficar aqui a semana toda esperando você pra negociar o seu Fiat zero quilômetro. São duzentos carros em condições nunca vistas. Olha isso! Feirão direto do estoque da Superfit. Realmente imperdível. Aproveita a oportunidade, vem comprar seu Fiat zero quilômetro e tentar de arrebentar mais uma vez. E aí E aí Obrigado.